A comunidade de Fajandágua, na Ilha Brava, deverá ganhar em breve uma via de acesso alternativa. O governo de Cabo Verde já fez o lançamento do concurso para a construção da estrada que liga Esperadinha a Palhela. Um desabamento de rocha ocorrido na segunda quinzena de janeiro de 2023 cortou a única via de estrada à comunidade de Fajandágua, deixando a população completamente isolada por alguns dias. Uma situação que veio alertar os moradores e as autoridades competentes sobre as dificuldades em viver numa aldeia com apenas uma via de entrada e saída de veículos, o que iria dificultar em caso de emergência. Entretanto, a ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação em Unicisilva anunciou no âmbito de uma visita à localidade que o governo já lançou um concurso para a construção de 4,5 quilómetros de estrada alternativa que liga Esperadinha a Palhela, respondendo assim à reivindicação dos moradores. Um pedido da comunidade que o governo devia pensar numa estrada alternativa. E nós acabamos de pôr um anúncio público e depois de um trabalho que já dura há cerca de 6, 7 meses, a última vez que já estivemos, portanto, esse concurso público lançou a empreitada para a estrada alternativa, que começa aqui em Fejandágua e que vai procurar o litoral até chegar a Palhela. Assim, fechamos o anel, à semelhança do que estamos a fazer na Ilha do Fogo com o anel de cima, que também desce da Xandascaleiras até Campanas. Então, com o fecho do anel nós resolvemos algum problema de segurança, mas também abrimos possibilidades à atividade econômica, sobretudo turística, tendo em conta que esta ilha também tem uma costa muito bonita. De acordo com o autarca Francisco Tavares, este é um casamento perfeito entre a infraestrutura e o turismo. Sem dúvida, e depois temos de lembrar que Fejandágua é a aldeia turística rural de um outro programa governamental que junta o Ministério do Turismo e o Ministério do Ambiente. Fazendo o primeiro circular aqui na Ilha Brava, irá trazer um novo avanço nas dinâmicas turísticas desta aldeia. e que, pronto, atrás de nós já está a acontecer a primeira intervenção dentro deste programa das aldeias turísticas rurais, que é a reabilitação da Praça Matilde, em homenagem aos náufregos do barco Matilde. Então, tudo está se acasalando perfeitamente para que haja um desenvolvimento futuro sustentável desta baía, desta localidade, que foi então escolhida para ser a aldeia turística rural da Brava e muito procurado pelos turistas. Quanto à intervenção na estrada de Cachaço, uma reivindicação igualmente antiga da população, a Unice Silva avançou o que será feito posteriormente, pois o governo decidiu avançar com a frente que liga a Esparadinha a Palial por questões de segurança.